Como que você aprendeu a tocar isso? Tinha um amigo meu que ele tocava comigo num restaurante E aí quando eu tava ensaiando pro show A gente viu que tava precisando de um cajão assim Aí eu peguei um puff assim desses E comecei a batucar e aí eu descobri que Você sabia que tinha ritmo? Me ensina, vai Senta aqui, troca de lugar comigo Tá A parte de cima é o agudo e embaixo é grave Você me traz sorte, é o meu talismo Não dá, desculpa, acho melhor eu cantar Acho melhor eu cantar e você tocar Ai meu Deus Eu costumo falar que eu aprendi a cantar antes de falar, né? Ah é? Porque eu tinha muita dificuldade pra desenvolver minha fala e tudo mais quando eu era bebê Então os meus pais colocavam música infantil pra ver se isso ajudava E você já se apresentou em algum lugar assim grande? Um concurso da minha cidade, inclusive eu ganhei na categoria teen Eu acho que tinha no mínimo umas 5 mil pessoas Mas você já tinha participado de algum programa de televisão? Não, é a primeira vez Eu gosto muito de musical Eu acho que é a minha maior paixão e meu sonho é participar de um musical A música pra mim ela é oxigênio É impossível viver sem Canta comigo? Gostei, postura Postura de diva Então, já teve samba, música cigana, sertanejo MPB E agora? Eu tenho golpe, né? Olha, me surpreendeu Olha que tem um show cover de Adele Eu sou chata quando o assunto é Adele Eu? Eu sou chata quando o assunto é Eu sou chata quando eu sou chata É o sangue. É o que eu escolhi fazer. Eu tenho bons intenções. E eu vou ter essas esperanças. Mas eu sei que agora. É provavelmente não vai chegar. Não, não, não. Não, não, não. Eu ainda era um filho. Eu não tive a chance. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não tinha nada para escolher. O que eu escolhi fazer. Eu sou que eu voe... Eu sou que eu voe. Eu sou que eu voe... Muito obrigada! Muito bom, muito bom, muito bom! As faixas dela são muito boas! Maravilhosa! A gata brilhando muito no palco do cantatinho de apresentação! Cara, você faz tudo, né? Você é cantora, dançarina, dubladora? É, tipo isso! Qual é o seu grande sonho, Agatha? Participar de um musical, nossa, eu acho que meu maior sonho, de verdade! Ali, ela já protagonizou vários musicais, ela é uma super atriz de musicais, assim, ela tem chance de seguir nessa carreira mesmo e fazer o que ela sonha? Com certeza, eu acho que ela só precisa se atualizar aí das audições, que tá muita coisa rolando aí, ela canta com o coração, ela canta com a alma, ela interpreta tudo o que ela tá falando, tenho certeza que você tem um caminho lindo a trilhar aí no teatro musical! Obrigada! Olha que legal! Vamos falar com ele, que também é um super ator de musicais, meu xará, Rodrigão Bialaré! Opa! Rodrigo, o que você achou da apresentação da Agatha? Ela mandou bem? Mandou muito bem, cara! Que voz maravilhosa, que maturidade vocal, que tranquilidade que você tem pra cantar, umas coisas dificílimas, assim, lixando unha, que coisa espetacular! Agora, uma dica que eu vou dar pra você e pra todas as pessoas que querem fazer musicais, não se esqueça da atuação. Se você quer fazer musicais, não esqueça do teatro. Eu brinco muito com meus alunos, que é teatro musical. O teatro é o substantivo e o musical é o adjetivo, aquele que dá qualidade ao teatro, mas é teatro, não esquece. Parabéns! Muito obrigada! E agora é a hora da verdade. A futura atriz de musicais, Agatha, será que ela vai entrar no top 3? Agatha ou Maria Lu? Agatha, o seu placar é esse, no telão! 99 jurados cantaram com você, isso quer dizer que você tá no game. Bem-vinda ao Cantatinho. E quem vai ter que deixar o nosso programa é a Maria Lu. Maria Lu, você ficou aí... Bom dia! A primeira a cantar, você foi a primeira a cantar, você segurou aí o máximo que deu, mas, infelizmente, pra gente, você vai ter que deixar o programa, meu anjo. Já esperava. Mulher, tu é incrível. Não dá! Te amo, mulher! Pequena sereia, cara. Olha a roupa! Little Mermaid! Arrasa! Agatha! Agatha! Parabéns! Meu anjo, muito sucesso pra você! Um beijo! Você é muito talentosa, cantou descalça nesse palco, arrebentou. Vamos aplaudir muito a Maria Lu, que tá deixando o Cantatinho. Beijo! Agatha, você emocionou 99, jurados, e a Ana Clara também tem 99. Então, hora da gente fazer aquele desempate pra ver quem vai ficar em primeiro lugar do nosso Top 3. Meus jurados queridos, vocês só podem votar em uma das candidatas, ok? A gente vai começar, então, pela Ana Clara, que já tá no Top 3. Então, jurados, quem quer que a Ana Clara, que tá na primeira colocação do Top 3, permaneça no seu lugar, pode votar agora. Agora, quem quer que a Agatha, que acabou de cantar, fique no primeiro lugar dessa estreia do nosso Cantatinho, pode votar. Os jurados votaram, e quem fica na primeira colocação do nosso Top 3, dessa estreia do Cantatinho, é... É você, Agatha! O primeiro lugar no pódio é todo seu, é todo seu. Vai lá, então, pro primeiro lugar. Bem-vindo à competição. Vai lá, meu anjo, o primeiro lugar é teu. A Ana Clara fica em segundo. E agora, quem começa a correr risco na terceira colocação, é essa dupla sensacional, Miguel e Nicolas. E aí